E aí galera, beleza? Sidney Santos aí mais uma vez postando vídeo né, pro canal do YouTube Profissão operador de empilhadeira, muito obrigado a vocês que se inscreveram aí nos últimos dias Hoje aí um vídeo simples, um vídeo rápido né, de eu operando aí uma empilhadeira retrátil Da marca Paletrans, o modelo aí é PR17, beleza? Uma empilhadeira aí pequena né, eu fico até meio desajeitado ali pra sentar ali na cabine dela né Mas é uma empilhadeira muito boa, eu gosto bastante de operar esse tipo de equipamento Então fica aí com um vídeo aí, um vídeo rápido, um vídeo curto, somente aí pra fazer um registro aí no canal E também agradecer vocês aí que se inscreveram aí nos últimos dias Falou rapaziada, é nóis, um abraço E aí Obrigado.